Livro Jesus Cristo nos seus mistérios Dom Columba Mármio Segunda parte A Pessoa de Jesus Cristo 1. Ensino Patres Jesus Cristo é, acima de tudo, o Filho de Deus. Os mistérios de Jesus Cristo são nossos. A união que Jesus Cristo quer contrair com as nossas almas é tal que tudo é comum entre Ele e nós. Com divina liberalidade, quer Nosso Senhor fazer-nos participar das graças inexauríveis de salvação e santificação que nos mereceu por cada um dos seus mistérios para nos comunicar o Espírito dos seus estados e assim realizar em nós a semelhança com Ele sinal da nossa predestinação eterna. Cristo passou por diversos estados Foi menino, adolescente, doutor da verdade, vítima na cruz, glorioso na ressurreição e na ascensão. Percorrendo assim as fases sucessivas da sua existência terrestre, santificou toda a vida humana. Mas há um estado essencial que Ele nunca deixa. É sempre o Filho único de Deus que vive no seio do Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. É o Verbo feito carne. Antes de se fazer homem, Cristo era Deus. Tornando-se homem, não deixou de ser Deus. Como um menino no presépio, trabalhando na oficina de Nazaré, pregando na Judéia, morrendo no Calvário, manifestando a sua glória de triunfador aos apóstolos, subindo ao céu, é sempre, acima de tudo, o Filho único do Pai. É, portanto, a sua divindade que devemos contemplar em primeiro lugar, antes de tratar dos mistérios resultantes da encarnação. Todos os mistérios de Jesus se fundam na sua divindade. Dela tiram todo o esplendor. Dela oferem toda a fecundidade. Santo Agostinho observa que há grande diferença entre o princípio do Evangelho de São João e o dos outros escritores sagrados. Estes iniciam a sua narração pela genealogia humana de Jesus, para mostrar sua descendência da estirpe real de Davi. São João, a quem repugna rastejar pela terra, eleva-se logo de início, como águia, em maravilhosa ascensão, até o mais alto dos céus, para nos dizer o que se passa no santuário da divindade. Antes de narrar a vida de Jesus, o evangelista nos diz o que era Cristo antes da encarnação. E como se exprime? De fato, durante três anos, Jesus explicou aos discípulos os segredos divinos. Na véspera da morte, recordou-os de novo, dizendo, ser esta uma prova de amizade que só a eles dava, e aos que, vindos depois, acreditassem na sua palavra. Para conhecermos o que é Jesus, o que ele era, basta ouvir o discípulo que nos transmitiu as suas palavras, ou antes, basta-nos ouvi-lo a ele próprio. Mas, façam-lo com fé, com amor, com espírito de adoração, porque aquele que assim se dá a conhecer, é o próprio Filho de Deus. As palavras que nos diz, não podem ser compreendidas, apenas com os ouvidos da carne. São palavras celestiais de vida eterna. Só a alma humilde e fiel as pode entender. Não nos admiremos de que essas palavras nos revelem profundos mistérios. O próprio Jesus assim o quis. Foi ele quem, para realizar a nossa união com a sua pessoa, nos fez ouvi-las. Quis que fossem recolhidas pelos escritores sagrados, envia o Espírito Santo, que prescruta as profundezas de Deus, para nô-las recordar, para saborearmos com sabedoria e inteligência espiritual os mistérios da vida íntima de Deus. A participação desta vida constitui a própria essência do cristianismo e a substância de toda a santidade. O dogma da fecundidade divina. Deus é Pai. A fé revela-nos este mistério verdadeiramente admirável. O poder e o ato de fecundidade são uma perfeição divina. Deus é a plenitude do ser, o oceano infinito de toda a perfeição e de toda a vida. As imagens grosseiras de que muitas vezes nos servimos para descrevê-lo, as ideias que por analogia aplicamos a ele, ao falar do que de melhor existe nas criaturas, são impotentes para representá-lo. Para nos elevarmos a uma concepção que não contrarie o infinito de Deus, não basta recuar, ainda que sejam indefinidamente, os limites do ser criado. É preciso negar esses limites do modo mais positivo. Deus é o próprio ser, o ser necessário, subsistente por si mesmo, que possui a plenitude de toda a perfeição. E vede a maravilha que a revelação nos descobre. Este Deus é fecundo. Há nele uma paternidade toda espiritual e inefável. Deus é Pai, princípio de toda a vida divina na Santíssima Trindade. Inteligência infinita. Deus compreende-se perfeitamente. Num só ato, vê tudo o que ele é, tudo o que nele há. Com um só olhar, abarca a plenitude das suas perfeições. E num pensamento, numa palavra, que esgota todo o seu conhecimento, exprime a si mesmo este conhecimento infinito. Este pensamento concebido pela inteligência eterna, esta palavra pela qual Deus se exprime, é o verbo. A fé nos diz que este verbo é Deus, pois tem, ou melhor, é com o Pai uma e a mesma natureza divina. E porque o Pai comunica este verbo, uma natureza, não só semelhante, mas igual a sua, a Sagrada Escritura nos diz que ele o gera e chama o verbo de filho. Os livros inspirados referem-nos esta exclamação inefável de Deus ao contemplar o filho e ao proclamar a beatitude da sua eterna fecundidade. Do seio da divindade, antes de criar a luz, eu te comuniquei a vida. Tu és o meu filho, o meu filho muito amado. Objeto de todas as minhas complacências É que, realmente, este filho é perfeito. Possui com o Pai todas as perfeições divinas, exceto a propriedade de ser Pai. Tão perfeito que é igual o Pai em virtude da unidade da natureza. A criatura não pode dar a outro, senão uma natureza semelhante à sua. Deus gera Deus e lhe dá a sua própria natureza. É glória de Deus gerar o infinito e contemplar-se noutro, ele mesmo, que é seu igual. Tão igual que é o único. Porque não há mais que uma natureza divina. E este filho esgota a fecundidade eterna. Por isso, ele é um com o Pai. Finalmente, este filho amado, igual ao Pai, mas distinto dele, é como ele, pessoa divina. Nunca deixe o Pai. O verbo vive sempre na inteligência infinita que o concebe. O filho está sempre no seio do Pai que o gera. Ali habita pela unidade da natureza. Ali habita igualmente pelo amor recíproco, amor do qual procede, como de um único princípio, o Espírito Santo, amor substancial do Pai e do Filho. Esta é a ordem misteriosa das comunicações inefáveis da vida íntima de Deus na Santíssima Trindade. O Pai, plenitude de toda a vida, gera um filho. Do Pai e do Filho, como de um único princípio, procede o Espírito de amor. Todos têm a mesma eternidade, a mesma infinidade de perfeição, a mesma sabedoria, o mesmo poder, a mesma santidade. Por isso que a natureza divina é única nas três pessoas. Mas cada pessoa possui propriedades exclusivas. Ser pai, ser filho, proceder do Pai e do Filho, que estabelecem entre elas relações inefáveis que a distinguem uma das outras. Há uma ordem de origem, sem que por isso haja nem prioridade de tempo, nem superioridade hierárquica, nem relação de dependência. Tal é a linguagem da revelação. Não poderíamos ter chegado ao conhecimento destas coisas se não nos tivessem sido reveladas. Mas Jesus Cristo quis, para exercício da nossa fé e gozo das nossas almas, torná-las conhecidas. Quando na eternidade contemplarmos a Deus, veremos que é essencial a vida infinita, que é natural ao ser divino ser um em três pessoas. O verdadeiro Deus que devemos conhecer para ter a vida eterna é aquele cuja trindade de pessoas adoramos na unidade de natureza. Vinde, adoremos esta maravilhosa sociedade na unidade, essa admirável igualdade de perfeição na distinção das pessoas. Ó Deus, Pai de comensurável majestade, eu vos adoro. Adoro vosso Filho, pois Ele é, como vós, digno de toda reverência, sendo como é vosso verdadeiro e único Filho e Deus como vós. Pai, Filho, adoro o vosso comum Espírito, o vosso eterno laço de amor. Santíssima Trindade, eu vos adoro. Funções do Verbo na Santíssima Trindade Reconhece que tudo lhe vem do Pai, é a sua imagem, é todo para o Pai por um impulso de amor. Fixemos agora o olhar da nossa fé no Verbo, no Filho, para conhecer e admirar algumas das suas propriedades. É este Filho, que nascido eternamente do Pai, deve nascer no tempo de uma Virgem para se tornar o Homem-Deus e realizar os mistérios da nossa salvação. Como poderemos imitá-lo e permanecer unidos a Ele sem primeiro conhecê-lo? Na Santíssima Trindade, o Filho distingue do Pai pela propriedade de ser Filho. Quando dizemos de um homem que Ele é Filho, afirmamos duas coisas, a sua natureza humana individual e a sua qualidade de Filho. Mas isto não se dá na Santíssima Trindade. O Filho está realmente identificado com a natureza divina que Ele possui de modo indivisível. com o Pai e o Espírito Santo. O que o distingue da pessoa do Pai, o que constitui propriamente a sua personalidade, não é ser Deus, mas ser Filho. E enquanto pessoa divina, Ele não é senão Filho, totalmente Filho, e unicamente isso, se assim me posso exprimir. Ele é uma filiação viva, inteiramente orientado para o Pai. E assim como o Pai proclama a sua inefável fecundidade, o Filho reconhece que é Filho, que o Pai é o seu princípio, a sua origem, que tudo lhe vem dele. E é esta, digamos assim, a primeira função do Verbo. Abriu os Evangelhos, sobretudo o de São João. Vereis o Verbo encarnado, por sempre em relevo, diante de nossos olhos, esta propriedade. Jesus Cristo compraz em proclamar que na sua qualidade de Filho único, tudo lhe vem do Pai. Vivo pelo Pai, diz Ele aos apóstolos. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O Filho não pode fazer coisa alguma por si mesmo, mas apenas o que vê fazer ao Pai. Tudo o que faz o Pai, o faz igualmente o Filho. O Filho por si mesmo, nada faz, e julga segundo o que ouve. E o seu juízo é justo, pois não busca a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. Nada faço por mim mesmo, digo o que o Pai me ensinou. Que outra coisa quer dar a entender Nosso Senhor, por essas palavras misteriosas, senão que na sua qualidade de Filho, tudo recebe do Pai, embora seja igual ao Pai? Em toda parte, em todas as circunstâncias notáveis da sua vida, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo põe em foco as relações sublimes que fazem dele o Filho único do Pai Eterno. Lede sobretudo o discurso e oração de Jesus na Última Ceia, quando, no momento de consumar a série de seus mistérios, pelo sacrifício da cruz, Cristo levanta uma ponta do véu que oculta os nossos olhos à vida divina. vereis como Ele insiste na sua filiação eterna e nas propriedades daí resultantes. Pai, é chegada a hora. Glorifica o Filho, para que o Teu Filho te glorifique. Glorifica-me com a glória que tinha junto de Ti antes do mundo existir. Aqueles que me confiaste sabem agora que tudo o que me deste vem de Ti. Tudo o que é meu é Teu. Tudo o que é Teu é meu. Que eles sejam um, como Tu, ó Pai, és um comigo e eu contigo. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, ali estejam eles comigo, para que vejam a glória que me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Que admirável relação do Pai e do Filho, de suas relações incompreensíveis, nos descobrem essas palavras. Não como diz São João no princípio de seu Evangelho. Realmente, nós não vemos a Deus, mas o Filho único que está no seio do Pai. Alguma coisa nos revelou de seus segredos da vida divina. Creio, Senhor Jesus, que sois o Filho único do Pai, Deus como Ele. Creio, mas aumentai a minha fé. A segunda função do verbo é ser, como diz São Paulo, a imagem do Pai. Não uma imagem qualquer, mas uma imagem perfeita e viva. O verbo é o esplendor da glória do Pai, a figura da sua substância, o reflexo de sua luz eterna. É, como indica a palavra grega, o caráter, a expressão adequada de Deus. É como a marca que o cinete imprime na cera. A glória de um Filho é ser imagem viva do Pai. O mesmo se dá com o verbo. O Pai Eterno, ao contemplar o Filho, vê nele a perfeita reprodução dos seus atributos divinos. O Filho reflete perfeitamente, como espelho sem mancha, tudo o que lhe comunica o Pai. Por isso, o Pai, ao contemplar o Filho, vê nele todas as suas perfeições. E, exaltado perante este espetáculo, declara ao mundo que este Filho é o objeto de toda a sua direção. Encarnado, o verbo revela-nos o Pai e manifesta-nos Deus. Quando, na última ceia, nosso Senhor falou do Pai. Em termos tão enternecedores, o apóstolo Filipe disse-lhe, Senhor, mostrai-nos o Pai e basta para ficarmos satisfeitos. E que responde Jesus, Há tanto tempo que estou convosco e ainda me não conheceis? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Palavra profundamente reveladora. Basta ver a Jesus, verbo encarnado, para conhecermos o Pai de quem é a imagem. Cristo traduz todas as perfeições do Pai em gestos humanos, em linguagem acessível aos nossos fracos espíritos. Lembremos-nos sempre destas palavras. Vamos, dentro de pouco tempo, percorrer os principais mistérios de Jesus. Aquele a quem vamos contemplar é Deus, é o ser infinito, todo poderoso e soberano. Esse menino reclinado num presépio, adorado pelos pastores e pelos magos, é Deus. Esse adolescente que trabalha como obscuro operário numa pobre oficina, é Deus. Esse homem que cura os doentes, multiplica os pães, perdoa os pecados, e salva as almas, é Deus. Deus ainda, esse profeta perseguido pelos seus inimigos, esse agonizante que luta contra o tédio, o medo, a tristeza, esse condenado que morre numa cruz, encerra a Deus essa hoxa guardada no sacrário e que eu vou receber na sagrada mesa. E todas as perfeições que os estados ou mistérios de Jesus manifestam, sabedoria tal que não pode ser apanhada em falso, poder que espante e arrebata as turbas, misericórdia inaudita para com os pecadores, zelo ardente pela justiça, paciência inalterável no meio das afrontas, amor que se dá e se entrega, tudo isso são as perfeições de Deus, do nosso Deus, pois aquele que vê Jesus vê o Pai, contempla a Deus. No fim de sua oração sacerdotal, Jesus Cristo dizia ao Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome e ainda ei de-lhe o manifestar para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Ó Jesus, pelos vossos mistérios, mostrai-nos o Pai, as suas perfeições, as suas grandezas, os seus direitos, as suas vontades. Revelai-nos o que ele é para vós, o que é para nós, para que o amemos e ele nos ame e nada mais pediremos. A terceira função do verbo é ser todo para o Pai por um impulso de amor. Na Santíssima Trindade, o amor do Filho para com o Pai é infinito. Se o verbo proclama que tudo recebe do Pai, também tudo lhe retribui com amor. E deste movimento de direção que se encontra com o do Pai, procede essa terceira pessoa que a revelação designa por um nome misterioso, o Espírito Santo, amor substancial do Pai e do Filho. Cá na Terra, o amor de Jesus ao Pai manifesta-se de modo inefável. Toda a vida de Cristo, todos os seus mistérios, se resumem nesta palavra que São João nos transmite, Amo ao Pai. O próprio Cristo indicou aos discípulos o critério infalível do amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E logo se apresenta como exemplo. Como eu mesmo guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Jesus Cristo permaneceu constantemente no amor do Pai porque fiz sempre a vontade dele. São Paulo declara que o primeiro movimento do coração do verbo feito carne foi um movimento de amor. Eis-me aqui, ó Pai, para cumprir a tua vontade. Neste primeiro olhar da sua vida terrestre, a alma de Jesus viu toda a sequência dos seus mistérios, aniquilamentos, fadigas, sofrimentos e por um ato de amor aceitou a realização deste programa. Esse movimento de amor para com o Pai nunca cessou. Nosso Senhor pôde dizer faço sempre o que é do agrado do meu Pai. Cumpriu tudo até o último jota, tudo o que o Pai lhe pede, o aceita, até o amargo cálice da agonia, até a morte ignominiosa na cruz. E quando tudo está consumado, a última pulsação do seu coração, o seu derradeiro pensamento, é para o Pai. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. O amor de Jesus para com o Pai está no íntimo de todos os seus estados. Explica todos os mistérios.